Olha o meu nome que você tem! Se o jeito é tão ruim, ae rapaz sim. Ae só tocar em. Show ao vivo aqui, dá uma moedinha e dez. Qualquer um. Demorou, eu estou sem dinheiro Estou sem dinheiro na mão aqui, senão eu te dava Showzinho de graça, vou até sentar aqui Toca demais E essa sinuca aí, está funcionando? Devia dar né mano, no Sandras dá para jogar Um contra o outro Porra, senão aqui ia ficar foda O senhor quer uma albirita? O senhor quer uma albirita? A polícia está aí A polícia está aí Vai correr, vai correr A polícia está aí, você está mijando Nossa, o carro da polícia Que porra é essa? Vou formar a polícia, vou tirar o carro daqui Vou tirar o carro daqui Ai senhor, por gentileza encosta ele na parte Boa, beleza, foi mal A abordagem rotina É engraçado isso né A abordagem de rotina e tipo, só eu estou aqui Vem também você também, vem Vem na parede lá Sem graça O senhor está armado? Eu não, estou tranquilo, sem arma Bom dia aí Você está armado? Ou você tem algum tipo de introprescente aí com o senhor? O senhor está armado? Nada não Não, não, estou armado não Posso entrevistar o senhor aqui? Pode sim Porque o senhor é seu, certo? Exatamente Ok Você tem passagem, senhor? Ah, mas agora eu virei um avião Não, não Tem um negócio errado, peraí Tem passagem, senhor? Tem passagem, senhor? Beleza Você estava indo para onde? E essa pistola aqui? E essa pistola aqui, cara? Rapaz, eu acho que eu vou ser preso todo dia que o senhor me revistar, cara Porque eu já fui preso por isso, mas eu não vejo nenhuma pistola Você acabou de dizer que estava desarmado Sim, mas eu estou desarmado Eu estou desarmado Só que para você fala que eu tenho arma, mas eu não tenho Ok Pode virar, pode abaixar a mão aí, senhor Vira de frente para mim e abaixa a mão Beleza Só que se eu quiser conseguir Prosseguir e levar lá para... Desculpa pelo incômodo Se eu tiver uma vantagem de rotina aí E você está desarmado Essa arma está bugada Eu estou desesperada aí Ok? Como é que é? Não deu para ouvir o seu amigo ali estava falando Essa arma sua Se ela estava bugada Você deu só palavras dizendo que você estava desarmado E que isso aí era culpa, certo? Exatamente Eu até reportei isso já Vou fazer meu showzinho no boteco aqui Olha isso Então tá Eu confisquei a sua arma então Com meu parceiro Eita porra, policial beatbox Eu acho que se ele revistar de novo vai aparecer que eu tenho arma Não tem mais arma não Não tem mais arma não Não tem mais arma? Esse é seu mesmo Qual é o seu nome? Tonhão Tonhão da Silva Tonhão da Silva Tonhão da Silva, certo Pode abaixar a mão e virar diferente aqui É o seguinte Não caiu nada Então o senhor está liberado Se o senhor estiver armado com esse bug aí Qualquer coisa O nome é Falcon Só para anotar, certo? Beleza, senhor Vai lá Rapaz, toca violão demais Ninguém olha para esses caras assim Isso é uma relíquia, cara Que porra é essa, velho? O cara chama mais atenção do que um farol, cara Chegou um cara aí E aí, trota E aí, velho E aí, rapaz Tranquilo, velho Caralho, esse Golf aí, cara Da hora, né, mano Porra, esse rodão aí Esse aqui é 19, velho Caralho Esse rodão aí já foi usado? É nada, mano Zerinho Tá com as rodinhas zerinha, cara Pô, mano, um dos seis aí já pilotou o Chivete Pra saber se é da hora Pô, é maneiro, cara Ele é rápido pra porra, cara Porra nenhuma O bicho chega nem a 100km Nada O bicho chega quase a 200, velho Porra nenhuma Quanto você tá chegando? Chegando? Puta que pariu, velho Quanto você pagou nesse carro, velho? 23 pilas Caralho Paguei 14 mil no meu aqui, cara O meu chega a... Tá parecendo... Chega a 160, 165 É, o meu turnado ele chega a 260 Foi o máximo que eu consegui O que? O Saitama tá fazendo aqui, velho O cara tá parecendo aquele cara do Hitman, cara Foi mal, mano Eu sou eu mesmo, velho Eu parei com os filmes Caralho Eu vou matar ele aqui, velho Tô armado aqui Eita porra Nossa, vai O cara... O cara tá... Nossa, só uma É, sumiu Ih, sumiu O cara sumiu Não é bem? Agora ele sumiu Ô, mas aí, quer fazer o teste do carro? Caralho, esse carro chega a 260 mesmo, cara Sim, mano, chega aí Vamos lá Bora lá, bora lá Deixa o meu carro aí, que se foda Tranca ele lá Pra ninguém usar Tá trancado, tá trancado Que isso? Vai aí em cima? Ele vai cair já, já Vou te mostrar lá Vou tornar ele que agora ele tá original Acabei de tirar da garagem Vou ver aqui Vou deixar até você dirigir pra você ver Colocar aí, poder Mesmo assim Eu queria o cifre Vai ser a velocidade pra você aí, como passageiro? Deixa eu ver Pior que não, mais ou menos Não, não Beleza, eu vou deixar você Pilotar ele A gente vai lá pra estrada 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 Mano, eu nunca dirigi carro mais rápido que esse Eu ia comprar o Fiesta Mas não compensa não Toda vez você tem que ficar vindo aqui Equipar? É, não salva uma bosta Ah, então deve ser por isso que o meu carro tá uma verdes da porra E aí, rapaz Bem educado E aí, bora lá E aí, gente boa E aí, gente boa Eu não, eu não, eu não Filha da mãe Ah, eu tô aqui, cara Só refém, só refém E aí Eita porra Ué, o cara mata e sai E aí Ah, mas... Sacanagem, hein Ele vai ficar aqui pra polícia pegar ele Sacanagem, hein, véi Caralho, e agora cadê Vai vir ninguém aqui pra ajudar, né Você chamou? Tô desmaiado aqui Nossa, ele apertou o botão errado Puta que pariu Ele vai nascer lá? Deixa eu ver se ele deixou o carro aberto Ah, deixou Ah, mas tá quebrado Puta que pariu Acho que vou pegar a moto do defunto É o cara aqui Bom Então, tia E aí, cara? Gostou da moto? É, cara, eu achei essa moto, cara Pois é, né Essas motas aí é uma da hora Obrigado Aí, mete o pé agora Mete o pé Esse daqui A polícia não pega nem a pau, véi Acho que é morro aqui um pouquinho Tá chegando quase 200 Tá chegando quase 200 Vai quebrar um pouco Mas ele já passou de 200 na reta É 260 Ó, 210 Tem que forçar um pouco o motor Tem que forçar um pouco o motor Ah, uma subida de novo Tem umas partes que é a becidinha que você pega e puxa Peraí Nossa Mas dá pra pegar ainda Quebrou? Não, não Não, aqui é só reta Por isso que a gente veio pra cá Aqui é o lugar pra testar É a Autobahn Do GTA Esquerda Olha essas rodas, mano Que louco Olha essas rodas, mano Que louco Você chegou a quanto? Eu cheguei a 260 Eu bati 233 Vai que vai mais 240, agora tem uma descidinha e vai mais rápido É, agora vai Caralho 40 Vai mais Vai mais Vai mais Cheguei a 260 Tá demorando até pra carregar a textura de jogo Não Eu também Tá dando umas bugadas aqui Normal Nossa senhora Tá demorando pra carregar essa textura Vou cair no limbo Ah não, não De qualquer forma Você já viu que ele é bem melhor De 170 pra 230 240 é bem melhor Tô correndo o dobro que você Praticamente Eita porra Nossa Eu caí Como assim Como assim Eu tomei dano Nossa Fudeu Sai do carro Como é que ele sobe? Eu morri Você morreu? Nossa Nossa Eita que pariu Eu pedi 200 pila Pelo menos deu pra mostrar um pouquinho aí Do Do próximo carro que eu vou tentar pegar Aquele carrinho ali vai ser bom pra nós Valeu, falou Tchau 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 Tchau